A cada passo, Joel, eu ando contemplando a divindade máxima, e isso mudou tudo. Eu tava falando pro... e eu comecei agora, sabe, de verdade, até essa consciência. O pessoal sempre falava, coloca Deus em primeiro lugar, sabe, que as coisas aconteçam. Eu falava, mas como é que é essa parada? Como é que é? E aí hoje eu tava lendo uma parada e eu falei, é exatamente isso. Por que que eu tô fazendo isso? Pra encontrar Ele. Isso o quê? Qualquer coisa. Por que que você tá indo lá no Joel? Pra encontrar Ele. Por que que você tá fritando esse ovo? Pra encontrar Ele. Então eu comecei a fazer as coisas, eu falei assim, o que que você tá fazendo desse exercício? Tô fazendo esse exercício pra me comunicar com Ele. E aí? Então, começou, todo o movimento da minha vida começou a ficar sagrado. E quando você tá com Ele, aí você tá seguro. Aí você tá tranquilo. Aí você tá, sabe, sem pressa. Então, começou, você entendeu? Por que que vamos entrar aqui no seu escritório, nesse, mano, esse pedaço do céu, esse paraíso que você conseguiu construir. E a gente vai passar direto. Você tá maluco? Deixa eu sentir essa parada. Entendeu? Deixa eu senti-lo aqui. Deixa eu, então, aí começou a virar esse, essa vida extraordinária, mano. Sabe por que? Eu já conversei com a galera, Joel. E pra deixar uma coisa bem clara. O que que nós estamos fazendo aqui, mano? Nós só estamos aqui pra encontrá-lo. Por que que você nasceu, Joel? Por que que você tá vivendo? Por que que você veio fazer aqui? Você veio fazer palestra? Você veio nadar? Você vê? Ele fica muito pequeno. Fica muito pequeno. Por que você nasceu pra isso? Sabe? A parada. Ela fica muito pequena, ó, parada. E aí, quando o pessoal fala assim, sabe, não, nós somos todos iguais. Aí eu falei, mano, eu fui buscando. O que que nós estamos fazendo aqui? Foi aonde eu vi aquele filme, Somos Todos Iguais. Aonde o morador de rua muda a vida de um casal. Que era muito bem financeiramente, mas vivia aquela vida de conflito. Sabe, mano, viveu aquele relacionamento horrível. E ele muda toda a parada. E aí tem uma hora que ele faz um discurso ali naquele filme. E ele diz, nesse planeta, nós somos todos moradores de rua. Procurando o caminho de casa. Aquilo me chamou a atenção de uma maneira. Falei, é isso. E aí é onde entra a parada de Cristo. Onde ele diz, e eu sou o caminho, a verdade. E a vida. Então, quando você entende isso, independente. Você entende? Eu tenho o respeito máximo pela crença de cada um. Eu estou te falando a minha experiência. Legal. E quando eu entendi a parte do jogo, então, aí o que isso faz? Aí você sai do mundo mundano e passa para o mundo divino. Porque nós temos dois mundos no mesmo lugar. No mesmo lugar. E essa é a parada. Você sai do mundano para ir para o divino. A maneira como nós estamos vivendo aqui agora, qual é, Joel Jota? Divina. Você está com pressa? Eu estou aqui. Exato. E aqui você está tranquilo? Estou ótimo. Você está em paz? Estou em casa. Você está em casa? Você está trabalhando? Você está servindo o próximo? Você tem noção? Olha as coisas que estão acontecendo aqui. E as coisas que estão acontecendo aqui. E a gente nem percebeu. Nesse pouco tempo de bate-papo. Certo? Você está em casa. Você está servindo o próximo. Você está me dando amor e carinho. Você está trabalhando. O que você está plantando para o seu futuro, Joel Jota? Coisas extraordinárias. Sem nem sequer preocupar com ele. Só por estar presente. E tudo isso é feito de forma inconsciente. Imagina com a consciência disso. Você entende? Esse é o mundo divino. É só estar presente. Você sabe o nome do meu livro? Não. Olha lá para trás. Olha lá. Sacanagem. Olha a capa dele. Cala a boca. Nossa, mano. Esse é o livro de 5 milhões. É esse aqui? Caramba. 100% presente. Mano, você está entendendo? Brincadeira, mano. Você é louco. É mágico. É sagrado. Você entende que a linguagem é universal, cara. Cada um faz o seu dedo. Mas ela é universal. E aí você vai pegando da galera que está... Você fala que tem algo em comum. E isso... Sabe? Você encontra isso aonde quer que você vá. Quando eu estava no processo da escrita desse livro, eu sabia que tinha algo em mim muito forte. Poderoso, verdadeiro, genuíno, histórico. Eu sabia... Cara, tem uma coisa aqui que eu quero compartilhar em forma de livro, em forma de texto, em forma de mensagem, utilizando essa plataforma. E aí eu consegui uma editora, editora-agente. Um beijo para você, Roseli, equipe toda. E a gente começou a conversar. Qual vai ser o nome do livro? Qual vai ser o nome do livro? Eu falava... É disciplina. Mas aí eu falava e não dava, mas não dava. Sim. E eu, calma. Porra, alta performance, irmão. Daí não era. E aí eu falava, é... Constância. A gente sabe. O corpo sabe. Você pá! O corpo não encaixou. Quase. Sabe o que é? Caimento da camiseta? Não deu caimento. E aí a minha editora, chefe, a Roseli sentou, olhou para mim e falou, Joel, que tal? Não, ela falou assim, quando eu olho para você, quando eu vejo você, eu vejo um cara 100% presente. Meu irmão, o banco fez assim, ó. Pá! É isso! É esse! É esse! Cara, a gente já sabe. Eu falei, por que quando eu performo eu estou aqui? Por que quando eu faço coisas incríveis eu estou aqui? Eu estou aqui? Eu estou aqui? Por que? 100% presente. O que é uma tarefa árdua, difícil, complicada. É... E se a gente não tomar cuidado, né, Ninja? Mas é esse? Então lembre-se. Tá, estou lá na frente. Sempre sem pressa. Então eu não tenho pressa mais, mano. Eu eliminei a pressa da minha vida. Então assim, ó. Toda hora que eu estou... Mas assim, lembre-se, nós somos seres humanos. Hoje eu estou assim. Não é outro dia. E vão acontecer situações no nosso... Durante o dia, lembre-se. Ou como a gente fala, o mundo é do inimigo. Ele está aqui para te apressar, lembra? Por isso que o segredo é achar o divino. Achou, ganhou. Achou, ganhou. Então, agora que é onde entra a outra parada. Achou, ganhou. E o que você faz com o amor? Porque Deus é amor. Sim. Agora, a natação vira propósito. Agora tem sentido você nadar. Agora a palestra tem sentido. Você captou? Porque aí tem um amor envolvido. Tem um amor envolvido. Aí ganhou. Então, mano. Esse é o negócio. De quando você precisa estar 100% presente. Como você está? Sem pressa. Aí o cara fala, é muito fácil falar isso aqui. Eu falei, então continua vivendo sua vida de merda aí. Fica à vontade. Fica à vontade. Eu vivo e eu deixo viver. Você entende essa parada? Então, assim, a pessoa que me falou assim, esse é o meu estilo de vida. É assim que eu vivo. E eu estou começando a achar muita gente que vive essa maneira de estar presente. Isso é o que vai vindo em comum. Manda bala. Você, meu irmão, ficou... Vamos lá. Você ficou muito conhecido na internet nos últimos anos. Sim. Você tem muito corte teu. Tem muita fala tua. Você roda os podcasts. A galera gosta muito de você. E, lógico, isso não foi do dia para a noite. A internet está vendo isso recentemente de uma coisa que você construiu há muito tempo. Por que você acredita que a tua mensagem impacta tanto? Porque eu imagino que você deve receber no teu direct, meu irmão, cada mensagem, cada relato, cada depoimento. Porra, ninja! O que você disse e tal. Por que você acha que você impacta tanto? O que tem na essência da tua voz? É a verdade. Mas eu, para te falar, que nem eu nunca imaginei. Sabe? Porque tudo o que eu fiz no podcast, eu só fiz um relato da minha vida. Do que estava acontecendo comigo. E a galera pegou. Mas isso é como a gente conversou desde o início. Eu não canso de citar e nunca vou parar. Mas isso é o poder divino total. Total. Eu só fiz um relato da minha vida. O relato das coisas, da ideia que eu sempre troquei com o pessoal. E das experiências que eu vim adquirindo, sabe, na minha vida. Eu fiz um relato. Comecei a passar. Porque essa é a história que eu falo, Joel. É assim. Eu nunca dei um conselho para ninguém. Eu simplesmente falei o que está acontecendo na minha vida e vendo acontecer. Tudo o que eu falo, o que eu digo para a galera, eu digo assim. O pessoal perguntou para mim, sabe? Quando o pessoal fala, tem umas coisas que você fala que eu não entendo, que eu discordo. Eu falo para o cara. Eu falo, meu brother, o que eu estou falando aqui não está aberto para debate. Isso aqui é baseado em fatos reais. Isso é a história da minha vida. Isso aqui é testado no campo de batalha. Não está aberto para debate. Não tem réplica. Não tem. Não estou pedindo a sua opinião a respeito de nada. E executa-me assim. E deixo claro, Joel. Nós conversamos com quem está na busca. Quem não está na busca de uma vida extraordinária, de vir para esse mundo divino, de caminhar dessa maneira, tudo bem. Só que não relaciona comigo. Sabe? Eu vivo e eu deixo viver. Vive da tua maneira, meu brother. Me enche o saco. Eu não estou te enchendo o saco. Eu não estou indo aí te falando como você deve viver. Eu estou explicando como eu vivo. E a galera relacionou. Mas essa explicação, como você disse, ela é divina. Mas o que ela tem? A única coisa que ela tem é a verdade. Eu assumi esse compromisso, Joel. Sabe? Eu assumi os meus B.O. Todos. Assumi os meus B.O. E para você caminhar nessa parte divina, você vai ter que assumir todos os seus B.O. Sabe? E isso mudou a parada para mim. Essa caminhada, ela... Eu falo... Barata é muito louco, Joel. Porque eu sou dos dois mundos. Eu estou engatinhando agora nesse mundo divino. Eu acabei de chegar. Tenho uma vida inteira fazendo merda. Como eu falo, fazer merda, eu estou no hall da fama. O que você disse de merda? De tudo, de tudo. De tudo, de... Cara, você não tem noção do que você faz. Sabe quando você vê aquela mensagem de Cristo e ele fala... Perdoai-vos, Senhor. Porque eles não sabem o que fazem. Sim. É a mais pura verdade. Sim. A gente não faz ideia. Você não faz ideia do tamanho das cagadas que você estava fazendo. Do mal que estava fazendo. Sabe? Mas a gente... Sabe? Eu tive a coragem de fazer a parada do meu jeito. Mas paguei um preço caríssimo. Mas... A liberdade... Que eu tenho hoje de viver assim... É maravilhosa. É maravilhosa. O que você vai falar de mim que não é real? Você tem... Ah, Douglas, você é um merda, Senhor. É um filha da puta, Senhor. Mentiroso, Senhor. Você que fez aquilo, eu fui eu. É aquilo, eu também. Não preciso mentir. Não preciso me esconder. Não preciso me esconder.